Mas tipo assim, eu quero ver esse vídeo aqui bater 5 mil likes Se bater 5 mil likes, amanhã eu já solto uma gameplay com um cara que vocês gostam bastante Um cara que vocês gostam assim, tipo, muito mesmo E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO E é o segundo episódio da série do Inventário dos Sonhos No primeiro episódio, eu mostrei as minhas pistolinhas lá, né? Todas bonitinhas, só o Factorial que falou de bom E hoje, eu vou mostrar pra vocês a minha luva dos sonhos É uma das luvas mais caras do CSGO Quem assiste o canal do Luguin, né? Quem assistiu os últimos vídeos aí do Luguin Já tá ligado, né? Já teve um spoiler, não era pra ter, mas teve E vamos fazer o seguinte, pessoal Se vocês deixarem muito like nesse vídeo Mas tipo assim, eu quero ver esse vídeo aqui bater 5 mil likes Se bater 5 mil likes, amanhã eu já solto uma gameplay Com um cara que vocês gostam bastante Um cara que vocês gostam assim, tipo, muito mesmo No mundo do CSGO, do mundo de skins e tal Então deixa bastante like também E, mano, outra coisa é o seguinte Me segue aqui no Instagram, por quê? Porque se esse vídeo bater 5 mil likes Eu vou soltar um stories lá no meu Instagram de um código E o primeiro que pegar esse código e comentar aqui nesse vídeo Vai poder escolher uma skin de até 7 reais Assim, a skin que ele quiser E agora que todas as skins estão mais baratas 7 reais é pra pegar uma skin até que legalzinha Então me segue lá no Instagram Até porque eu quero pegar muitos 10 mil seguidores Pra liberar aquela função de arrasta pra cima, tá ligado? Então, mano, me segue lá porque me ajuda muito É só cachorro 367, o link vai estar aí na descrição Então segue lá porque é nóis Então vamos lá, galera Eu vou abrir aqui um mapa aleatório Esse é um mapa de configuração de CS e tudo mais Só pra mostrar a luvinha pra vocês E depois eu vou jogar um braço direito Porque eu quero meio que misturar gameplay com vídeo de skin Porque muita gente gosta dos vídeos de skins Mas muita gente também cobra gameplay Então, mano, eu vou misturar os dois Que eu acho que assim fica mais legal Então vamos lá A luvinha que eu peguei é nada mais nada menos do que Essa linda luva roxa Pandora Boxes Mano, não preciso nem falar Eu amo a cor roxa É só você olhar dentro do canal Banner, tudo, mano Tudo, tudo é roxo Tudo envolve roxo Porque roxo é a cor mais bonita do mundo, né Por exemplo, você gosta de vermelho? Né, acho que muita gente gosta de vermelho E também muita gente gosta de azul E qual é a mistura dessas duas cores? É o roxo, mano E agora vocês entenderam Porque eu peguei essa Butterfly Ultra Violet Factory New, né Porque ela ensina uma skin muito bonita Só que esse detalhe roxo que ela tem Combina muito com a luva Então, eu acho que combinou bastante Vocês acharam que combinaram? Eu acho que combinou E, mano, é muito louco, velho Essa luva aqui custa 1.700 dólares Fazendo a conversão, velho Eu vou fazer a conversão agora, mano O dólar tá quanto? Tá 3.360, né Que aumentou Vamos fazer aqui 1.700 vezes 3.60 Dá igual 6.000 conto, velho Então, é uma luva de 6.000 reais É, com certeza, uma das luvas mais caras aí do CS, né Por coincidência, o Luguin também pegou uma igual É, no mesmo dia que eu Então, não vem falar que eu quebei ele Ele me queibou, não A gente pegou essa luva, tipo, no mesmo dia, cara E a gente nem sabia que o outro tinha pego Ele pegou porque ele acha que combina com Safira E eu peguei porque eu acho que combina com essa minha faca Eu também acho que combina muito com Safira Então, eu preciso da ajuda de vocês agora Comenta agora aí no vídeo Hashtag Ultraviolet Se vocês acham que eu devo manter essa faquinha Se vocês acham que uma Safira combina mais com essa luva do que essa faca Comenta aí no vídeo Hashtag Safira Eu preciso muito da ajuda de vocês agora Mas, tipo, muito da ajuda de vocês mesmo Então, comenta aí Hashtag Safira Hashtag Ultraviolet Que, mano, eu vou ver a maioria E quem sabe Eu troque essa faca aqui Junte com outras skins E pegue uma Safira Que também combina bastante com essa luva A luva é Minimal Wear Não peguei Factory New Porque não existe Ainda não dropou essa luva Factory New no CS Go Eu sei que o objetivo da série É só pegar skin Factory New e tal Mas não existe Então eu peguei Minimal Wear mesmo E, velho, é a luva mais bonita do CS, cara Não tem como Eu amo essa luva É a luva dos meus sonhos É a primeira vez que eu tenho essa luva no meu inventário E o da hora dela É que, tipo, já que ela é diferenciada De todas as outras cores de skins Qualquer skin que você pega, mano Ela combina, ó Deixa eu ver, ó Quer ver, ó, por exemplo, ó Beretas duplas Ficou legalzinha, vai Não ficou tanto Mas ficou legal A P250 ficou muito bacana Porque dá um contraste de cores muito louco A USP, então, velho A USP, então, mano Combinou demais Olha que lindeza ficou essa USP Com essa luva Eu, particularmente, achei que ficou demais A Desert Eagle Que eu comentei também Que ia combinar bastante Porque essa Desert Eagle Tem um roxo ali na base Ficou muito louco também E é isso aí, manos Essa aqui é a minha nova luvinha Da série do inventário dos sonhos Lembrando que é essa série Onde eu pego skins Para todas as armas Só skin Factory New Com float bondas Que eu acho mais bonita Então, mano Vai ter muito skin cara aí nessa série Vai ter, tipo, muito skin cara mesmo E é isso aí, manos Agora, para ver se essa luvinha dá sorte para a gente Vamos jogar um braço direito Vamos ver o meu desempenho aqui Jogando um braço direito E, velho Deixa o like E não se esqueça de me seguir no Instagram Porque assim que esse vídeo bater 5 mil likes Eu vou soltar um código no Instagram Lá no meu Stories E a primeira pessoa que pegar esse código E comentar aqui nesse vídeo Vai ganhar a skin que ela quiser De até 7 reais Então, mano Me segue lá E fique ligado Porque o negócio é louco, velho Então, manos Bora lá para o braço direito Para ver se essa luvinha dá sorte Então, vamos lá, galera Vamos jogar aqui um braço direito Porque eu não quero deixar o vídeo muito seco E já que tem muita gente que fica me cobrando Para trazer mais gameplays e tal E eu trago muito vídeo de skin E vocês também gostam Então, eu acho que eu Vou começar a dar um jeito de misturar os dois, né? Eu vou lá no loft Então, por exemplo Esse aqui é um vídeo de skin Mas eu estou jogando no final um braço direito Eu acho que, mano Nem vai ter muito corte e tal Tem uns caras aqui, ó No time de adversário Que eles são inscritos Então, um salve aí Para o Lud God E para o Pereira DJ O mais brabo de todos E é isso aí, manos Salve aí para os dois Recorre, recorre Segunda informação do cara Os dois estão para queda, velho E pelo que eu estou vendo aqui Os dois estão para queda não, mano O outro está o loft O outro está o loft Só um caiu Pensei que era os dois Passou Bora tentar pegar o Pereira DJ Eu já joguei uns corpos com o Pereira DJ original O cara é bom, mano Ele não dá essas pinadas aqui Que eu dou de uso Mano, recentemente eu estou horrível de pistola, velho Horrível de pistola, mano Tem que parar com essas manias aí, velho É isso aí Eu vou fazer uma molotov ali Para evitar o rush deles A última coisa que eu quero é Tomar um rush de Glock, velho Não vou responder os caras agora Para não perder esse pau, mano Não faço e não respondo, velho Queda Não dá nada Está aqui o outro Fui, tomei Tomou bala aqui Tomou bala que eu vi, velho Boa Bora que bora, mano Eu nem sei que patente eu estou A cara cruzada Nunca jogo esse braço direito Mas Enfim Vamos lá Para não responder Para não responder, bro Está lá Play Não, velho Fala que não Só para falar mesmo Mas estou sim Então Só vai para vocês Galera Para aproveitar esse pause aqui Para pedir um negocinho para vocês Eu quero, mano Muito, muito, muito Chegar a 10 mil seguidores no Instagram E meu Instagram É esse daqui Não sei se vai focar Mas é esse daqui Cachorro 337 Então, mano Me segue aí Por favor Porque se eu chegar a 10 mil seguidores Eu vou liberar aquela funçãozinha De arrasta para cima Está ligado? E aí é bom para eu divulgar vídeos e tal Eu posto bastante stories E uma das vantagens de você me seguir no Instagram Instagram É que eu respondo Todas as directs, bro Então, mano Se você quiser falar comigo Manda uma mensagem lá Eu com certeza vou te responder Posso demorar algumas horas Ou até um pouco mais que um dia Mas eu vou responder Sim, velho Sim Então, segue lá no Instagram E é nóis, bros Vamos lá Deixa eu mandar uma mensagem aqui Obrigado pelo carinho Mandar um coraçãozinho Caraca, velho Vou comprar uma Scout Só de zoas, velho Eu perdi todo Mas o cara levou Boa, mano O cara levou lá, velho O cara está carregando Fazer outra molotov ali Para evitar o rush Porque se os caras me comerem de Scout aí Aí eu me ferrei, né, velho Mas de boa Agora eles estavam de eco Provavelmente na próxima Agora não estarão Não mais Vamos gravar aqui no loft É lição de AK Já escutei E o Scout aqui Será que eu variei o caralho? Ui Tá lá, tá lá Nossa, velho Dá um drop aí Vamos fazer alguma coisa Desse armado, tio Só uma TI Um até agora O cara está me carregando Infinitamente, velho Fazer uma... Foi de CT, foi de CT Cuidado, Costa Mano, o cara Estava marotadinho na smoke Dropar uma desert Não tem por que eu dropei mais de uma Vai embora Tentar fazer algum nakill aí, mano Que essa ação está feia Para nós Cê está aí de novo Os dois? Não, só um Deixa eu ver A queda de novo Deve tá pro loft Porque não tá No CT E não tá aqui também Tá pra cá O loft Valeu, parceiro Nem viu de onde veio, mano Nem viu de onde veio Mas tá suave, velho Tá suave Preciso aprender Essas smokes aqui Desse mapa Eu não costumo jogar Esse mapa nem muito No competitivo, mano Pra mandar bem real Pra vocês Que isso? Toma outra já, pai Toma outra já, pai Já toma no strafe, bro Tô achando que eles vão fazer um rush ali Nossa, eu tava assim colete Meu Deus Eu sou um retardado Sério Mas bora Dá problema não, mano Bora fazer essa bang aqui Por aqui não passa não, mano Boa, velho Boa Tá, conseguimos aqui Uma vantagem boa, mano O cara matou bem mais que eu Mas Nos últimos rounds aí Eu tô de boa O cara falou que já volta Eu vou pedir uma pausa Só pra Né? Só pra garantir aí Que eu não vou Vou ter que tomar Um 2x1 Mas bora, velho A não ser que Que táxi que eu posso fazer Nesse round Já smoke Pra não tomar bala E E as duas Bang por cima Tira a cara Vai Bangar a próxima Tem um Olaf Tem um Olaf Tem um Olaf Putz Foi mal Vou tá redondo Ah, mano Sabia que ele ia dar Cara ali, velho Sabia, mano Tava mais óbvio Que tudo Essas bang Eu nem sei se funcionou, velho Não joga assim Ah, pô, mas Torcer, né Quer comer queda Comprar MP9 Comer queda Vamos MP9 não, McDevam Bora Esquerda Nossa, pinadinha, velho Vai correr não, velho Vai correr não, mano Vai correr não, velho Eu pino, mas mato, bro Também Pinei pra caramba, velho Não tem problema, não Comer ele de novo Lá Fazer uma bang Nem mais que tudo, mano Eita, essa bang me bangou, velho Vou aumentar uma bang aqui, vai Toma, mano Capturado o Pokémon, velho Bora lá Garantir esse round E aí a gente é pra nós, né Não fui o destaque do time Mas eu fiz a minha função, mano Bora dar aquela enganada ali neles agora A gente já faz aquela Aquela lá Já faz a bang Aí Já pega E quem sabe que o cara tá embaixo Ih, eu sabia que ele tava lá, né Mas Todo mundo pina Menos 30, velho Tá no loft Subiu O cara já acaba a garantir pra nós esse round Eu sei que ele vai, velho Confio no mano Deixa eu abrir já o perfil deles pra Não esquecer de assinar depois Mas já ganharam um salve aí em vídeo Acho que vale mais, né, velho Vamos lá Tomou, tomou bala Boa, 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 boa Jogou muito, mano Valeu E é isso aí, galera Se vocês gostaram da minha luvinha Principalmente Na minha opinião é a minha luva mais bonita do CS E se vocês gostaram também desse estilo de vídeo Onde eu não só fico falando De skins e tal Eu também jogo alguma coisa Deixem o like E lembrando que aqui no canal tem vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 19 horas Óbvio Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Continua o 367 Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma